Federação Karate do Timor-Leste, António Carlos de Araújo Ateten, Federação Karate Timor-Leste para o Parahel Atleta Karate do Balon, que participa em Jogo Internacional Lida para o Parahel Atleta e a Indonésia. Jogo Internacional Lida para o Parahel Atleta e a Indonésia. Jogo Internacional Lida para o Parahel Atleta e a Indonésia. Jogo Internacional Lida para o Parahel Atleta e a Indonésia. Então, vamos lá.